Porque a partir de hoje, quinzenalmente, falar sobre uma coisa que eu adoro, que é fundamental nas nossas vidas, seja lá em casa, no trabalho, na festa, reunião, até mesmo num bar, é a etiqueta. Olha quem tá aqui, amor meu. Eu tô te seguindo, ó. De olho, desde a tarde agora. Essa é a nossa mais nova colaboradora, que eu vou dizer. É linda? É. Mas é competente, é educada. Que delícia. É chique, elegante no último nível, jornalista, escritora, apresentadora, autora de 18 livros? 18 livros. 18 livros sobre etiqueta e que hoje vai falar sobre casamento. Bem-vinda, Claudinha Matarazzo. Obrigada, Rony. Obrigado, querida. Feliz de estar aqui com você, finalmente. Agora, quarta sim, quarta não? É, quarta sim, quarta não. Claudinha, os assuntos relacionados à etiqueta nesse país ainda parece que são tabu. É, as pessoas às vezes têm uma certa resistência, mas muito menos agora, né, Rony? Porque eu sinto isso quando a gente viaja pelo Brasil e mais até pelo interior, as pessoas se interessam, elas não acham mais que é frescura. Tem gente que resiste a isso. São os deselegantes, eu acho. Mas olha, a etiqueta existe pra ajudar, não pra complicar. Não, é pra facilitar a comunicação. É lógico, lógico. Hoje a gente se comunica por redes sociais, muitas, né, por tudo quanto é coisa tecnológica. Então a comunicação fica mais fácil se a gente tiver um jeitinho mais agradável de se comunicar, se comunicar na hora certa, não atropelar, não entrar em contato às meia-noite, como muita gente começa a mandar, né? Vamos marcar uma pauta sobre isso, sobre... Vamos falar? Vamos, sua etiqueta nas redes sociais. Vamos, fechado. Que tá uma bagunça. É, fechado. Não é? Então tá fechado. Bom, vamos falar agora das pessoas que estão querendo casar. O que é que é mais recomendado? Que tem aqueles casamentos gigantes, né? Que tem o mini wedding. Eu tô adorando essa moda de mini wedding que agora tá acontecendo já há uns três anos, né? Que começou a mini wedding, muito por conta de crise, que a gente tinha casamentos de 700 pessoas, de mil pessoas. Gente, não dá pra ninguém comer bem mil pessoas, não dá pra se alimentar bem mil pessoas. Isso é comida de quartel, né? Coisa que é impossível, fica aquele caldeirão lá, mexendo. Então, agora, isso há muito tempo na Europa já, os mini weddings acontecem, não existe casamento na Europa com mais 100, 150 pessoas. Os grandes da realeza, tem 300, que foi o da Kate Middleton, né? Quer dizer, foi grande o casamento, tinha que ser, mas eram 300 pessoas. Então, aqui pegou essa moda agora. 100 pessoas, 80 pessoas, eu acho que é muito bom. Muito bom tamanho. 120, estourando. E aí todo mundo se conversa, todo mundo se conhece. Ah, mas a minha família é grande. Mas você não vê todo mundo da sua família o tempo todo? Tem gente da sua família que você nem quer que vá ao casamento? Não tem isso também? Ou se tem. Nossa, que vai lá, vai urucar o casamento. Aí já aproveita e fala assim, não, olha, vai ser muito pequenininho, não precisa, depois a gente vai fazer uma visita. Pronto. Te convida em casa. E aí esquece. E olha, e antes de você receber o convite, tem o famoso save the date. E depois vem o convite. Existe um tempo entre uma coisa e outra? Existe. O reserve a data, que eu gosto em português. Sim. Mas você recebe sempre. Ah, o save the date. Gente, Brasil, oi, desse tamanho. Então, é reserve a data mesmo. E eu acho que ele tem que chegar, no caso de casamentos, três meses antes. Por quê? Tem gente que viaja para o casamento, tem gente que vem do interior, que vai fazer reserva de hotel, de voo. Então, consegue preços melhores. E aí ela realmente reserva esta data, se organiza melhor. E aí o convite vai um mês antes, um mês e meio antes. Claro, claro. Vai melhor. Os convites cada vez mais caprichados, né? Meu Deus do céu. Porque agora pode quase tudo, né, em convite. Será que tem convite holográfico? Eu não consigo imaginar. Mas tem, então. Tem, que nem Harry Potter, assim, o convite chega. Tem umas coisas assim. Agora, eu gosto do convite físico, papel, né? Branco, creme. O outro pode até ser meio breguinha, não sei. Eu tenho que ter essas modernidades, às vezes, levam para um caminho, assim, da completa deselegância. É, dá uma extrapolada, né? Não é, também acho, também acho. É, porque a tentação é muito grande, né? Quando você vê uma novidade, você fala assim, ah, então já que pode, vamos fazer isso. Não tem limite para essas novidades, né, Clarinha? Não tem limite. Eu estou recebendo aqui uma pergunta de uma moça chamada Maria Madalena. Ela faz a pergunta para você. Por isso que é bom o programa ao vivo, né? Não fui convidada para o casamento de uma colega. E agora? Você acha que eu devo avisá-la? Com certeza são íntimas e ela não recebeu. Será que é isso? É delicado isso. Porque se assim, se é uma colega muito íntima, você vai ter oportunidade de comentar quando encontrar ao vivo, falar, ai, como é que está indo a entrega dos convites? Aí ela vai perguntar, nossa, não recebeu? Já estou mandando. Aí você vai poder falar, não, não recebi. Agora, você virar e falar assim, olha, colega, eu não recebi o convite, cadê? Feio. Complicado, né? Feio, feio. Feio, né? Eu acho também que não deve lembrar. Isso é muito delicado. Às vezes a pessoa está realmente fazendo menor, está tentando cortar a lista ali o máximo. Isso que eu acho mais complicado ainda. Qual é o critério na hora que você cortar certos nomes, né? Da sua lista. Primeiro critério que a gente tem que ter, até para a organização, é o orçamento. Então, assim, eu vou, eu tenho tanto disponível. Com tanto disponível, que tipo de festa que eu vou fazer, para poder convidar quantas pessoas. Aí você tem lá, eu tenho um número, 120, né? Ou 100. Puxa, mas tá, eu preciso cortar alguém. Começo cortando, gente, e isso é muito fácil até. Gente que nunca me convidou para tomar um café na casa deles. Eu conheço a cozinha. Justo. Né? Assim, aqui, eu conheço a cozinha do Rony, então eu convido. Agora, nunca me convidou para tomar um café porque mesmo que ele precisa estar no meu casamento, que é uma coisa íntima, familiar, de gente que eu quero muito bem. Tá correto isso. Não é isso? E quando a situação é inversa agora? Como é que você fala? Ou seja, você esqueceu de convidar alguém? Olha, sabe o que aconteceu isso comigo, no meu casamento? Uau! Eu esqueci de convidar o melhor amigo do meu irmão, que era o melhor amigo de infância. Do André? É, esqueci. Renato, o chão é Renato. Até hoje, esqueci. Eu lembro que três dias antes, quando eu percebi, eu liguei para ele, naquela época ligava, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Renato, pelo amor de Deus, eu esqueci, me perdoa. Ele não aceitou, ele não foi. Ficou uma coisa meio estremecida um tempo. Hoje, acho que não. Trinta anos depois, ele há de entender. Mas na época, eu lembro que ele não gostou muito, não. Que coisa. Mas eu fiz o que eu podia fazer. Claro. O que eu ia fazer? Tinha que explicar. Meu, não foi. Não foi, não chegou. Uma outra coisa que também eu acho, isso é, eu acho muito complicado até tocar sobre esse assunto. Lista de presente. É deselegante isso? Lista de presente não é deselegante, mas é deselegante pedir dinheiro em vez de presente. Assim, falar assim, olha, a gente não tem lista, você pode depositar na conta tal, que eu vi isso já. Deposite na conta tal, não estamos aceitando presente. Deposite na conta tal. Não, peraí. Site de presente é outra coisa. É bacana. Você faz um site, monta um site, aí o cara não sai de casa, ele entra no site, paga o que ele quiser pagar. É outra coisa. Hoje existe direto. Agora, você avisar a minha conta tal, deposita, o que é isso? Antigamente, não havia esse costume, né? De se fazer lista de casamento. Muitas vezes, eu recebi, por exemplo, dois vasos de cristal, que são coisas absolutamente fora de propósito, exatamente iguais. É. Tudo bem, até concordaria, mas naquela época, se fazer uma lista de presente, era a coisa mais cafajeste. Não podia. Depois a lista ficou normal. Ficou normal, é. As coisas vão mudando, né, Rony? Eu lembro que também isso, na época que não podia fazer lista, eu tinha uma amiga da minha irmã mais velha, que casou. Foi a primeira amiga da irmã mais velha que casou. E a mãe desta amiga fez, fazia muito na casa das pessoas, a exposição dos presentes. Tem coisa mais brega. Ai! Mas fazia muito. Recebia o presente daquela caixa, tirava da caixa, e ficava ali, e aí convidava as amigas, todas as matronas, tomavam chá, sei lá o quê, e ficavam vendo. Ah, ela ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo outro. Isso não existe, né? É um horror. Fora essas listas, por exemplo, que tem de doação, por exemplo, existem certos lugares, por exemplo, estacionamento de empresa, não é? Então as pessoas chegam e dão um... O único país do mundo que tem essa coisa de caixinha de Natal é o Brasil. Não existe em lugar nenhum. Como não tem décimo terceiro, décimo quarto, não existe em lugar nenhum do mundo isso. Mas aqui tem a caixinha. Ai de você se não der a caixinha. Você está arrastando. Bom, Deus me livre. Tem que dar a caixinha. Tem que dar a caixinha. É uma cultura nossa. Muito bem. Os caras botam uma lista. Fulano deu tanto, meu tanto deu tanto, e botam os números. Não, gente. Isso é muito capaz de gesto. Não, isso é feio demais. E tem, eu conheço vários lugares. Pode expor os seus convidados a isso. Ah, que horror. Que horror. Muito feio. Bom, pergunta de Patrícia Pires, né? Claro. Patrícia Pires. Não tenho grana para dar aqueles presentes da lista. Existe outra opção? Existe. É o problema, olha aí. Existe, dá um presente seu, um presente que você pode dar. Ninguém vai ficar ofendido se você não der o presente da lista. A lista existe, de novo, para facilitar. Hoje, a lista existe para facilitar. Para a gente ter uma ideia do que os noivos querem, do que eles gostam. Agora, não precisa seguir aquilo à risca. Aí, você já tem uma ideia do que eles gostam, qual é o estilo, você pode dar uma coisa menor, outra coisa naquele estilo, né? Tem uma coisa agora também que eu acho muito simpático. Essas festas e casamentos, por exemplo, de dia. Ah, eu adoro. Acho muito elegante. Acho muito elegante. Ao ar livre e tal. Tem regra para isso? À noite, de dia? Não tem uma regra. Bom, eu casei de dia. Eu sou suspeita que eu adoro. Eu também. Eu casei de dia. Eu acho que o casamento de dia, ele dura mais tempo. Porque ele começa às 11 horas da manhã, está todo mundo inteiro. Você se diverte, você bebe, ok, mas vai até uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, o casamento que começa à noite, eu acho que as pessoas ficam mais cansadas. Não tem como, né? Porque por mais que, mas vai madrugada adentro. Aí tem energético. Bom, mas às 8 horas da manhã você não aguenta mais, né? É claro, é claro. Em relação a essas madrinhas uniformizadas, o que você acha disso? Menino, você sabe que essa história de madrinha, da cada briga, as madrinhas começam a brigar entre si. Já vi duas brigas feias, já vi. Porque elas ficam assim com ódio da noiva. A noiva escolheu uma cor que não vai comigo. Gente, então, noivas queridas, libera as madrinhas, né? Fala que você gostaria de um altar num tom X, nesses tons, assim, a paleta é essa, dessa é essa, né? Manda uma paleta de tonalidades e cada uma que use o que quiser, que faça o seu vestido. Modelo, então, não dá pra gente impingir um modelo pra madrinha. Ah, não. Não tem menor sentido. Eu acho que aí fica uma coisa muito engessada. Bom, e aquela entrada da dama de honra, que é uma coisa memorável, vale beber no carrinho, essas coisas, não? Olha... Cachorrinhos. Você sabe quando me perguntam isso? Eu falo assim, gente, a gente vê os casamentos da realeza, esses que aconteceram agora. Mônaco. Na Inglaterra tivemos dois agora, a Meghan Mark and tal. Entrou algum cachorrinho na catedral? Não entra cachorrinho. É um bebê, né? Bebê. Olha lá o bebê, gente. Coitadinho do bebê, de terno. Coitado. Ai, que dó, tudo pinicando. Ah, coitado, cachorro. Não, o cachorro é um cachorro que parabéns pra ele, olha só. Levanta as alianças, tudo, né? Não, deve estar colada essa aliança aí, né? Não me conformo. Olha aí, olha com a cestinha e tudo. É lindinho de ver. Agora, cachorro. Também tem xilique, também tem faniquito. Pode estar com calor, assusta, estranha. O primeiro amigo nosso que casou, da turma da faculdade, nós estávamos todos muito compenetrados. Na igreja, na São Pedro e São Paulo. Sim, sim. Muito compenetrados. Era o primeiro amigo casando, todo mundo seríssimo, a gente no altar. O cachorro do padre fugiu da sacristia. Entrou correndo, vandalizou o altar, se enrolava no tapete. Bom, foi uma gargalhada geral, não tinha o que fazer. E o padre, tentando disfarçar, continuava a tentar casar. Ah, não dá. Não dá, gente. Cachorro tem isso. Não dá. Claudinha, até quarta, sem ser essa, a outra? Sem ser essa, a outra. Lindo, lindo. Olha, eu quero agradecer muito a presença dessa jornalista, consultora de etiqueta, minha querida amiga, Cláudia Matarazzo, que vai estar conosco agora, quinzenalmente, às quartas-feiras. Amo você. Amo você, Rony. Obrigado, meu amor. Ai, que lindo um homem. Que beija mãozinha, mas a gente gosta de beijinho também. Obrigado, amor meu. Beijo. Obrigado, Claudinha. E aí E aí E aí E aí